Olá pessoal, aqui fala Ernesto Mariquel e bem-vindos nesta aula onde nós vamos resolver o exercício que aparece aí na nossa tela sobre matemática básica. É o seguinte, temos aqui 8 dividido por 2 que multiplica, porque esses parênteses significam multiplicação, atenção, 2 mais 2. Bom, como é que geralmente as pessoas tendem a resolver esse exercício? Primeiro, vou fazer do primeiro método. As pessoas pegam este, vamos lá, distribuem estes 2 aqui dentro destes parênteses aqui, na tentativa de desembaraçar de parênteses. Então, fazem o que? Pegam, ficam aqui com 8, dividido para 2, 2 vezes 2, que neste caso seria 4, pegam este 2 vezes 2, seria mais 4. Então, depois pegam esta divisão, 8 dividido por 4 vai ficar, vai ser igual aqui a, a quanto? A 2 mais este 4, que será neste caso igual a 6. Esta é a primeira forma como as pessoas resolvem este exercício, que não é a forma correta para resolvê-lo, não é? Isto aqui não está certo. Então, o que que fazem de seguida? Vamos lá aqui para fazer um trancejo, não é? Outro método. Outras pessoas fazem o que? Primeiro, começam a conquistar entre parênteses, não é? Ficam com 2 mais 2, não é? Neste caso, que era 4. Então, ficam com 8, dividido para 2, vezes este 4, que sai aqui, não é? Neste caso, ficaram aqui com, com vezes 4. Então, o que que fazem de seguida? Pegam o, dão prioridade aqui a multiplicação, fazem 2 vezes, 2 vezes 4, que será neste caso igual a 8. Então, ficam com 8, dividido para 8, não é? Este caso. Então, ficariam com a igualdade no final, sendo 8, dividido para 8, igual a 1. Que também, este, esta forma de resolver este exercício não está correta, não é? Não é a forma correta de resolver o exercício. Então, vamos agora para a redução correta do exercício, não é? Como é que, como é que, como é que nós vamos resolver? Primeiro, vamos dar para o dado que está dentro de parênteses, que é o correto, não é? Vamos ficar aqui com 2 mais 2. Então, ficaremos aqui com 8, dividido para 2, vezes este 4, que sai aqui, não é? De 2 mais 2. Então, é importante entender que, entre a divisão e a multiplicação, nestes dois sinais operatórios, nós resolvemos, vindo da esquerda para a direita, o que vem primeiro, certo? Então, neste caso, se a gente toma este sentido aqui, não é? Nós temos que vir desta maneira, para este lado. Então, ficaremos com quanto? Ficaremos com 8, dividido para 2, primeiro, né? Esta é a divisão que aparece primeiro, de 8, dividido para 2. Fica neste caso, o quanto? Fica neste caso, o 4. Então, ficamos já com a multiplicação de, com o outro 4, né? Então, neste caso, nós ficamos com o resultado final, sempre igual a quanto? A 16. Que, neste nosso exercício, este sim, é o resultado correto para este nosso exercício. Certo, pessoal? Muito obrigado, se assiste a aula até aqui, nos vemos.